Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O Neu Champions está disparando as receitas da UEFA. Quanto sobra para cada clube? A UEFA prevê uma explosão nas receitas de direitos televisivos da Liga dos Campeões a partir de 2024-25, ano em que as três competições de clubes vão mudar de formato, passam a ser disputadas por 36 jogadores. Consulta a Pimbuai no teu telemóvel e aceita a transação Será que o abismo vai demorar? É o livro de Mário Cordeiro, que conta uma história comovente sobre o sentido da vida. Portes incluídos. Saiba mais autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrônico para efeitos de envio de meus leters da Cofina Media, Sá.